Fala galerinha do YouTube Leite Espada de volta com vocês, hoje trazendo um pack novo Tá aqui o quarteto de volta, tô aqui com o Lorde, com o Pigman e com o Karame aí meninas Não, 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 ele tá quase morrendo Nossa ele já está com meu fantasma Bom galerinha, vou começar explicando aqui pra vocês, isso aqui é um pack novo né, um pouco diferente daquele, aliás bem diferente daquele que a gente estava fazendo Só que a gravação dessa vez vai ser de uma forma um pouco diferente né meninos Exatamente Vai ser 15 minutos, não sei se vocês me marcaram aí Estou, estou marcando Cada pessoa aqui vai gravar 15 minutos E todos vão gravar juntos Então um vídeo vai ser uma sequência do outro O meu vai ser postado toda terça-feira No canal, no caso Hoje está saindo, né? Terça-feira Quarta-feira quem vai postar é o Pigma A continuação do meu Sexta-feira quem vai postar é o Lorde A continuação do Pigma E no domingo o Carol aposta A última parte que é a continuação dele Então se você quiser E fecha um episódio Então pra você entender todos Dá uma passadinha no canal dos meninos Que você vai entender E o que mais? Mais nada, bora E a gente vai linkar depois de terminar O primeiro episódio, daí? Pra ficar mais fácil pra eles Sim, sim, eu posso linkar Sempre que sair um novo episódio vai estar Que daí assim fica mais fácil o acesso E a gente vai dar like também Então fica de olho no feed de vocês Que um dá like no vídeo do outro Exatamente Isso aqui, ó Eu tinha acabado quebrando Tem um portal E um baú Sem nada Agora por que um portal na água? Alguém sabe? Olha onde que você está Portal na água Eu vejo seu nome no mapa Mas não é Aqui, ó Sei lá A gente coloca um esquilo ali Já vai pro Mether Na água Aham Tem oxigênio ali no meio É, tem oxigênio no meio Dá pra fazer o portal aqui Só que sabe uma coisa que eu queria? Eu queria a carne de... Ó, só esse bichinho Morre Só que a gente não vai pra um negócio lá Não... Não tem lá agora, né? Que é isso, cara? É um lagartixinha Uma lagartixa Deixa eu te bater pra ver se ele dá dano Ele não dá dano Nossa, por que que eu sou tão forte? Pera Deixa eu ver se eu vou dar tanto dano nele de novo Ah não, agora Porra Aquela maçã que eu tava nas costas Tava fazendo dar tipo 3 ou 4 de dano Você taca a maçã nas costas? Não, eu já comi ela Tirei lá pra cima Olha, tem uma vila ali Vem pra cima, ó Então pra onde a gente vai, Elite? Aonde? Ah não, não é uma vila não É uma vila sim Vila de areia Cadê você? Vem até mim Olha o mapa aí Perta de alta Nossa, eu vi um buraco aqui Nossa, tem essa cratera Olha Ai, meu Deus Por que? Olha o Renobrine O que, o que lei? Olha, tem um Gerofote Ah, não tem um Renobrine Mas tem uma Slender, viu? Vê Slender Obrigado pela informação Você não sabia, não? Tem que coletar as páginas É Sim, vem Ah, eu vou pegar a plantação aqui Cadê? Olha que bonitinho Meu Deus Tem uma Gila Sei lá o que aqui É isso Meu Deus Ela me deixou cego Morre, Lorde São os guardiões da vida Outra, outra Outra Ai, ai, ficou tudo preto Acho que quando o pequenininho cresce Ele vira esse monstro aí Estou indo Ai, ai, ai Ah, meu Deus do céu Vou morrer É, né? Ficou rindo da gente E não morre, não Como assim? Ai Os meninos morreram Viraram fantasma O Pinho me matou e eu matei ele Como assim? A gente se encostou Ai, meu Deus do céu 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 Ai, ai Ó, que tal botar o comando Não perder itens? Não, isso foi engraçado Nossa, pior Perdi muita coisa Ô, Caroma Pega tudo, meu Deus do céu Eu morri Ah, não Droga Estou indo lá Eu estou indo lá Não, mas é pertinho Ai, o espírito do Caroma Está vindo atrás de mim Sai daqui, Caroma O espírito Eu vou fazer Sai, Caroma Maldito, eu estou preto Está preto? Niga, 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 niga Niga, 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 niga Eu vou morrer de novo Não perde itens mais? Ai, eu vou morrer Não sei, Lodge Tira o negócio de perder itens Agora vou Já, já, coisa aí Vem agora Você pegou tudo? Caroma, me matou Viu? Achei trigo Que alguém perdeu Eu sou muito matador, velho Vem, eu recuperei meus itens Alguém já Que é isso que eu ouvi? Ué, os espinhos Os fantasmas estão aqui ainda Tome, eu levo pra você Não A Leite já está correndo Com os 3, 4 fantasmas Atrás dela Não Olha lá, olha lá Não O meu próprio fantasma Está querendo me matar Sai daqui É, o meu também Eu vou tentar me abrigar Em alguma casa Fantasma, sai daí Partiu Agora são 2 fantasmas, meu Sai O que tal a gente fazer uma espada? O que tal a gente fazer uma espada? O que tal a gente fazer uma espada? Não, 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 sai, 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 sai O pig matou de mim, caramba Agora Sei lá Mentira Mentirosa Sai que a casa é minha Sai que a casa é minha Lorde, sai, 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 sai Vamos ser os salvadores da pátria Nossa Eu fiz 150 mil picareta Burro Eu vou fazer uma espadinha aqui Porque não está danável Nossa, que massa Que foi Poxa, eu já Na agonia eu nem vi Que eu já estava com medo de trabalho E tinha mais outra aqui dentro E eu fiz mais uma Massa, viu Fecha a porta Eu quebrei o unicórcio Vem aqui, vem aqui onde eu estou, Lorde Que você vai ver Vem cá, Leide Parra aqui também Está onde, homem? Tu entrou na terra Tem um buraco aqui Ah, legal Que buraco tu entrou? Aí no canto Procura a entrada Ah, Ron Estou cantando a montanha Ah, é Ah, aqui embaixo Daqui É É na entrada Onde a gente veio? Tem que ir uma Tem que ir uma brecha aqui Para tu enxergar o indivíduo Sim, o que tem aqui Aqui, ó, Leide Ah Cadê você? Vai ser a nossa casa? Aqui, Leide É Pra cá? Vou pegar trigo aqui E é um Creeper Hein, gente Sei lá Eu não estou te vendo É na entrada Onde a gente veio? Não É Sei lá O que é que Caruma Que é aqui dentro Ah, era pra mostrar O negócio Que você quebrou Sem pensar Ah, não Isso aí Tem nas cavernas Normal Ele está falando Das Talactites Ah, tá Não, tem muito disso Você vai encontrar demais Ah, é? Então Então Então, né Ah, então Ah, então Isso é um modo De cavernas Que tem Aí, ó Lord De todo lado Tem uma espada Deixa eu pegar Vamos Vou pegar Vamos pegar Trigo Pra comer O Zubi pegou a espada Perdeu o Playboy Só aceita Passa pra cá, malandro Perdeu Caramba, olha quanto Creepy Sai, Creepy Sai, Creepy Eu estou chegando Tira o dano do Creepy, por favor Ah, é Por ainda Eu não posso Explodiu Lady Estragou foi tudo já Lady Pega Eu tenho Pronto Eu não tive Poupou Tem sim Ser o culpado De tudo De tudo Tudo que explode Que é culpa sua Ó, o Pigman Tá invisível Vai fazer Bagaceira aqui Viu A cabeça do Pigman Tá transparente Eu sou muito Olha a verdade Por quê? Ué? Eu tô invisível Por dois Um Acabou Pronto Volta Não entendi também Mas tudo bem Ah, eu sei o que que é Isso aqui, ó Eu usei aqui, ó Ai Ó Eu acho que é Sai, bicho É, isso mesmo Ai, eu vou morrer de novo Ah, agora ele não me enxerga Não pra mim Ah, enxerga sim, maldito Cadê? Vamos Meu Deus Gente, isso aqui tá mais pra PEC do terror Do que pra Mas eu falo Por que que eu bati no zumbi Zumbi explodiu Ai, meu Deus Bom, eu não dei o nome de Ruínas da Morte à toa, né, gente Sim Da Morte Olha, tem uma bruxa aqui, ó Tem uma bruxa Você devia faltar o nome da Morte É, Ruínas da Morte Nossa, por que que o creeper me joga pra trás? Nossa, o creeper me joga pra trás Nossa, mas até que tá no hard, no expert Tá no quê? Ah, mano, como que eu tô envenenado, velho? Nossa, olha o quanto de zumbi nessa porta aqui Né? Hoje é festa Tá lá no meu apelo Eu não tô nem aí Eu vou tentar Vai Pode aparecer Hadouken Ai, ai Ah, o que que morreu, cara? Leite Eu vou morrer O que você tá fazendo aqui? Eu tô tentando fazer Um objetivo Um objetivo não É, é um É, comanda Ah, a gente tem que esperar ficar de dia Ah Não é Zumbi Ah, entendi por que que tá tão escuro Eu esqueci de mudar lá a configuração Eu vou ver se eu consigo botar o Gama Bright no meu Nossa, ganhei uma Chain Light Não, 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 não Me atira Olha o espírito do Pygma ali O Pygma morreu também? Morri, morri pra você Na verdade você me tirou toda a vida E daí eu morri Ele drogou Ghost Dust Sim, é isso daí que deixa a cabeça invisível Bom Eu tô tentando Pvp entre nós não tem mais Tem não, né? Eu quero ver o que que tem pra cá Eu não queria que tivesse mais pvp em nada aqui Porque Tem muito bicho Eu vou morrer Eu não consigo correr Ai, 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 ai Ah não, esqueleto Para disso Agora meu espírito vaga pela terra Ah, graças a mãe Esses bichinhos são chatos demais Só esqueleto Me deixa em paz Meu, tá no Normal isso aqui Tá Não, eu vou me abrigar Tá bom, tá bom A gente chega Não dá Eu vou esperar amanhecer o dia Já tá ficando de dia Já Já tá de dia Que a gente precisa disso A vida não tá fácil Não, me mata Ó, ficou um presentinho pra vocês aí Vamos em busca de uma torre? Ah Torre Tem uma torre aqui do meu lado Lol Ó, vocês mataram as almas e elas droparam o Ghost Dust? Sim Sim É Essa é o Ghost Dust que faz uma espada Nossa É melhor do que diamante Ah Fala sério que o zumbi me jogou pra cima, velho Orra É melhor do que diamante Se a gente morrer E matar nossas almas Como que faz espada com ela? Aperta G aí no item Dá pra fazer a barra e dá pra fazer a parte de baixo da espada Aí depois a parte de baixo da espada se junta Pessoal que fiz um teste, viu gente Eu queria ver se do village também sabia É... Alma e sai, viu? Sai, alma? Sai? Sai Nossa Ó uma alma bugada Legal que tem 150 mil alma ali agora Tem uma alma bugada aqui agora Vamos bater um ler aqui E aí, tudo bem? Em vez de alma penada, é alma bugada Alma bugada Como é que você tá? Eu sei que a vida aí no inferno é triste, mas... Se anima Isso Não fica assim tão triste Não fica assim Se anima Lei de aconselhadora Lá vem o caroma Caroma é mal Caroma é mal Mata o caroma Eu? Não Deixa minha alma em paz Senão não vou deixar sua alma em paz Já deu meu tempo, caroma Você tem mais um minuto Um minuto Olha, as almas tem hora que elas... Ai não! Que susto! Morreu pra sua alma mesmo Eu morri pra minha alma Bem feito Lariri, lariri Por que o espalto tá aqui dentro agora? Ah, o barulho é um negócio que eu ia pegar ali Lariri Olha, aqui tá mostrando a vida Só posso coletar tudo Ó, tô perto da Lady Olha como eu sou genial, ó Em cima da... Do... Da cabeça agora Pô, galera Então é isso aí Eu quase não morri nesse episódio Né? É, quase Só pouquinho Só pouquinho Eu quase não morri É, vocês puderam ver que o nome Ruínas da Morte É, só... É só o nome Não tem nada a ver É, só Jesus é o nome É, são quase 50 mods que tem aqui E vai ter a passe-pauta pra download? Vou sim Eu vou deixar disponível Se vocês quiserem deixar também Sim Eu deixo o link Fiquem à vontade Pra disponibilizar Pra disponibilizar Então é isso aí Valeu, meninos Quem quiser continuar acompanhando o que vai acontecer aqui Continua No canal do Pigma No canal do Pigma Que é o próximo E a gente vai... É, amanhã aqui A gente vai continuar gravando agora Valeu E... Já consegui chegar em vocês Hey, I heard you were a wild one Wow, 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 wow Mmm, if I took you home Amém...